Fala galera rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife é Notícia. Vamos para mais uma notícia do Leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Além da derrota e da possibilidade de ver adversários na luta pelo acesso à Série A de se aproximarem na tabela, o jogo contra o Ceará resultou em desfalques para o Esporte, que enfrentará o Mirassol na próxima sexta-feira, 3 de novembro, pela 34ª rodada da Série B. Isso porque os volantes Fábio Matheus, e Ronaldo Henrique receberam advertências na derrota para o Ceará na Arena Castelão. O jovem Fábio Matheus, que já estava pendurado, recebeu o terceiro cartão amarelo no confronto contra o Bozão. Já Ronaldo foi expulso de forma irresponsável por reclamação no banco de reservas. Com essas ausências, o técnico Enderson Moreira não conseguirá repetir a formação inicial do Leão e terá que fazer alterações na equipe para o jogo decisivo contra o time paulista. Sem o volante de 20 anos, Fabinho, que já substituiu o jogador na segunda etapa da partida contra o Bozão, provavelmente será escalado. O restante do meio de campo deve permanecer o mesmo, com Felipe e Alain Ruiz formando o trio do setor. Não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola de importante nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo esporte tudo. Até a próxima!